A gente continua falando sobre vacinação e agora a notícia é boa, viu? O governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou agora há pouco em coletiva de imprensa que ele adiantou em 15 dias a vacinação da Covid-19 aqui no estado. A gente tem aí uma tabela com algumas datas para vocês, olha só, os adultos sem comorbidades entre 55 e 59 anos já vão se vacinar no dia 16 de junho, a partir do dia 16 de junho, então tá aí uma boa notícia, deve adiantar em 15 dias a vacinação aqui no estado de São Paulo. E falando em vacina, a Prefeitura de Campinas abre daqui a pouco, às duas da tarde, o cadastro para pessoas a partir de 55 anos sem comorbidades tomarem a vacina contra a Covid-19. Esse agendamento deve ser feito pelo site vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando que os grupos que já tiveram agendamento aberto anteriormente ainda podem se cadastrar e agendar a imunização. No dia de receber a dose, é necessário levar o comprovante do agendamento, um documento de identidade e comprovante de residência.